Música Existem palavras mágicas que devem sempre usar Obrigado com licença, não podem faltar Na escola, em casa e em todo lado Usa as palavras mágicas até estares habituados Na escola, em casa e em todo lado Usa as palavras mágicas até estares habituados Bom dia, boa tarde ou boa noite ao deitar Estas são as outras palavras mágicas que não podem faltar Na escola, em casa e em todo lado Usa as palavras mágicas até estares habituados Na escola, em casa e em todo lado Usa as palavras mágicas até estares habituados E agora vamos saber se aprenderam as palavras mágicas Obrigado Com licença Com licença Desculpa Por favor Bom dia Boa tarde E boa noite Na escola, em casa e em todo lado Usa as palavras mágicas até estares habituados Na escola, em casa e em todo lado Usa as palavras mágicas até estares habituados Amigas 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 até estares habituados